A Fortaleza de Santa Cruz tem mais de 50 peças de artilharia de várias origens e de várias épocas. Nós costumamos dizer que as fortificações do Rio de Janeiro hoje atiram cultura e cidadania. Então são 7.153 metros quadrados de pura história. A ideia de trabalhar dentro de um monumento e de possibilitar que as pessoas usufruam esse monumento histórico é muito importante. Aqui é o berço de fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Foi aqui que tudo começou. Sendo assim, tornou-se um sítio histórico. Aqui estão guardados documentos da história da cidade. Tão forte, de alguma forma, continua defendendo a cidade do Recife. É um museu que é conservado, que traz a memória de Pernambuco e de Recife de volta para a gente. Isso é extremamente importante. Nós temos mais de 100 fortes ao longo da costa brasileira. Escolhemos 19 para a candidatura. São aqueles que têm um significado, uma importância, que qualifica esse sistema defensivo no Brasil. Os fortes brasileiros representam muito bem a nossa história, representam bem a nossa cultura, tudo aquilo que nós fomos e que nós somos hoje. Nós, juntamente com o Ministério da Defesa, juntamente com o IFAM, estamos promovendo esse grande seminário para que todos possam dar opinião e possamos juntos encontrar um modelo de gestão para verdadeiramente transformar nossos fortes brasileiros num grande equipamento turístico. A intenção do seminário é justamente chamar todos os gestores, todas as instâncias, para discutir qual o projeto de gestão que nós vamos apresentar na candidatura junto ao Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco. Queremos fazer, através da nossa cultura, da valorização da nossa história, com que todos possam conhecer os fortes, consequentemente, gerar emprego e fomentar o turismo através dos fortes brasileiros. Amém. 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 Amém.